Fala, duelistas digníssimos do Yu-Gi-Oh! Aqui GameWish fala, Renato em Detenimento, com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Duelist para Play 4 E vamos seguir a história, vamos ver se a gente consegue vencer Esse é o caiba do... É o caiba da situação, vou usar meu deck E a build de hoje nessa carta aí Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal E também compartilhar os vídeos para seus amigos E não esquecendo de clicar no sininho Para ter os vídeos à sua disposição, beleza? Vamos seguir com o Jack Atlas Esses nomezinhos... Eles adoram botar esses nomes de impacto Não entendo essa jogada doida desse cara Não entendi Eu não entendi porque ele fez isso, não é mais Sem que ele me ajudou Não, não quero usar carta nenhuma agora Agora vou ter que usar, deixa ele atacar Não entendi Eu não entendi Não é muito mais Não entendi Não entendi E não entendi Errada Não adianta outra coisa Prometo não conseguimos destruir os monstros dele Estou um pouco resfriado Não se preocupe O que é isso? Não se preocupe Só para liberar os monstros dele Vamos ver se ele vai atacar Ué Que estranho Ficou com medo Acabou me ajudando Isso Felizmente ganhei Com muita dificuldade mas ganhei Tenho medo de tomar uma porrada e perder Mas foi Caraca É difícil Vamos para a próxima Vamos acelerar o processo Agora ele aparece que eu queria Que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Que橋 Que estranho Se� O que foi Deve ser Fazer, cara. Ah... Que isso, cara? Ah, assim, não? Ah, assim... Ah... Ahem... . 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 dessa vez vou ficar por aqui gente no próximo vídeo vou fazer vou derrotar essa garota de qualquer maneira valeu até a próxima